Você que é mulher vai se sentir íntima com essa história que mistura amor e empoderamento. A figura da mulher é a peça central dessa história. Iron Laders mostra a vida de três bem-sucedidas mulheres. A Malie Cha, a Wan Kim Kim e a Zong Kaiten, que é a personagem principal que se destaca nessa história. As três são responsáveis por uma marca de maquiagens e cosméticos, a Love You Shop. Kim Kim é uma mulher casada e ela é mais da moda antiga. Porém, ela quer ter uma vida super ativa com seu marido, que muitas vezes não consegue acompanhar e que não parece dar uma atenção especial para a mulher. Já a Lin Cha é uma mulher super independente e quebra muitas regras da sociedade. Ela é uma mulher que fala sobre sexo e não tem vergonha de tirar a casquinha dos homens. Já a Kaiten é uma mulher super exigente e quer ser sempre a melhor em tudo, tentando se destacar sempre. Ela está prestes a se casar, mas a agenda apertada do seu noivo e algumas coisas que irão acontecer na trama vão fazer com que eles demorem um pouco para se casar de fato. E lá na ponta dessa história nós temos o Sukan, que é um cara meio do interior e que vai para Taipei para ter uma vida melhor. Ele possui um dom mais que especial, que é o dom da pintura. A história tem uma atmosfera tranquila e nos dois primeiros capítulos eles apresentam um pouco sobre a personalidade dos personagens, junto com algumas reviravoltas básicas, porém que elas são super importantes para levar a história para frente. No capítulo 1 ele mostra um pouco sobre a Kaiten desde a sua infância até os dias atuais. Ela junto com as suas amigas, elas lutam pelo lugar de destaque no mercado. Elas estão prontas para apresentar uma nova linha de maquiagens da Love You Shop, que iria bater de frente com a sua concorrente. Em meio aos preparativos, o jovem Sukan aparece na Love You Shop. Ele é daquele tipo de pessoa meio desligada, meio tranquilona e ele acaba chegando num momento em que está acontecendo um certo problema. Uma das funcionárias da marca acaba derrubando a paleta de cores da coleção que seria apresentada no evento. Como ele tem um dom pela pintura, ele acaba organizando em tempo recorde aquela paleta. Porém, ficou faltando apenas uma cor que acabou parando dentro do elevador. E nesse vai e vem todo, ele acaba conhecendo a Kaiten, mesmo não sabendo o seu nome. E depois que ele acaba saindo de toda essa confusão, ele descobre que foi enganado pelo seu antigo vizinho, que havia prometido um emprego dentro da sua empresa. Mas era tudo de fachada e o safado acabou ficando com a grana da avó de Sukan, que batalhou para que o neto tivesse um bom emprego. E Sukan acaba ficando sem rumo em meio a tudo isso e acaba indo trabalhar em uma cafeteria. A história acaba seguindo alguns encontros da Kaiten com o Khan, mas o que vai mudar a vida do nosso protagonista é quando ele ajuda a Kaiten, quando o maquiador responsável por mostrar ao público as maquiagens acaba desmarcando. E ele acaba caindo meio de paraquedas, mesmo não sabendo de maquiagens. E ele se torna um maquiador do evento. Iron Laders, ou Damas de Ferro, é uma produção do canal Sete TV e passou em Taiwan no dia 12 de janeiro a 13 de abril de 2018. Ele possui 13 episódios e um episódio especial. Ele está disponível na Netflix e no Viki. Agora nós vamos para os pontos positivos e negativos. O ponto positivo é o seguinte, a drama é muito boa e as atrizes são muito, muito, muito boas, muito boas mesmo. A drama ela segue de forma natural, com alguns empecilhos que ajudam aqui e ali, alguns clichês que a gente gosta de ver. E a música. A atriz sonora é muito boa, o cenário é bem agradável, dá para se sentir bem, parece que nós estamos lá. Agora os pontos negativos. Algumas situações parecem ser um pouco forçadas. Tem certos momentos que eu olho assim e o roteiro força certos momentos, mas eu estou falando só por implicância minha. Porque de longe, se a gente não pegar birra de certos momentos, a história é muito boa. Tem aquele clichê do relacionamento perfeito, mas no fundo tem aquela traição. Isso aparece logo no segundo capítulo. Eu recomendo a história? Recomendo. Assista, é linda, senhora. Tirando todos os defeitos, é linda. Você vai gostar. É uma história mais pegada com um toque mais adulto, que tem algumas ceninhas, né? Mas nada muito explícito. Porém, o meu medo é que siga no caminho de Doramas Teens. Não que Doramas Teens seja ruim, eu gosto de Doramas Teens. Mas que não caia na mesmice. O Doramas me empreendeu bastante e eu recomendo que vocês assistam. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês curtam, compartilhem e escrevam nos comentários se vocês estão assistindo, tanto pelo Viki como na Netflix. No Viki ele está totalmente de graça, todo legendado em português. Na Netflix também ele está todo legendado em português. Ele só não está dublado em português na Netflix, mas ele está todo legendado. Na Netflix ele está completo. Na Netflix ele saiu recentemente, mas ele é um Dorama lançado de 2018. E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Siga a gente no Instagram como aigodoramas. Logo, logo vamos estar ativando para vocês acompanharem o nosso blog. Também como aigodoramas. Mas se vocês quiserem falar diretamente com a gente, a gente vai estar praticamente todos os dias online no Instagram. Eu vou estar postando algumas novidades, tanto do Viki, tanto do Opeca, como da Netflix, lá diretamente no Instagram. Então se vocês quiserem saber as novidades, fofocas, é tudo lá. Beijo, tchau. Então é isso, Dorameiros. Até a próxima. Tchau.